Na minha vida, o líder foi a pessoa essencial para eu continuar insistindo em ser uma líder jovem. Ele me deu esse direcionamento, essa luz, esse guia que eu precisava. O Ansonato representa uma outra mão do pastor, que ajuda a administrar a igreja, ajuda a questão de conselhos espirituais para nós, os jovens. É um papel que envolve muita liderança, muita responsabilidade em relação, por exemplo, aos cultos, ao cuidado com os irmãos, então visitas. Me sinto inspirado por eles. Eles estão sempre fazendo algum trabalho para envolver a igreja e isso é muito bom. Tem o Espírito de Deus maior para conversar com as pessoas, para resolver os problemas da igreja. Eu vejo alguém, eu vejo no Ansonato pessoas que se dedicam à causa de Deus, que dão talvez um passo a mais. Quantas vezes o ancião fica até mais tarde na igreja, às vezes tem uma reunião no feriado, está todo mundo fazendo suas atividades, o ancião vai na igreja numa reunião, enfim, ele realmente dá um passo a mais, mas ele se dedica mais à causa de Deus, porque ele quer ver a igreja de Deus funcionando. E isso é inspirador, né? Porque muitas vezes a gente está tão atordoado com nossa vida, nosso cotidiano, que pode ser que deixe de lado o olhar para o outro, mas eles sempre fazem a gente com as próprias atitudes, fazem a gente voltar esse olhar para o outro, isso é muito bom. Para mim, esses líderes, eles representam uma comunhão com Deus. Eu acho que o que eles mais fazem de especial lá é ajudar as pessoas, principalmente as visitas e acolher o máximo para que eles voltem novamente. E é um trabalho fundamental, porque a igreja necessita de pessoas e de líderes que sejam comprometidos, né, com a missão, com a igreja, com o evangelho, e também a disposição de servir. Ele também sempre nos ajuda quando um membro falta, ele vai atrás, quando alguém está afastado, ele também pode ir, ele dá estudo bíblico. Então ele sempre deixa a gente conectado, sempre a gente ir junto. No momento atual, eu me sinto bastante inspirada a continuar esse trabalho de missão. Vai ter um momento que eles não vão estar mais como anciãos, vão passar o bastão, e a gente tem pessoas, sim, que se sentem inspiradas a continuar esse trabalho, porque é um trabalho muito bem feito. E esse papel desempenha muito bem. Eu tenho a sorte de ter um ótimo, um ótimo ancionato na minha igreja. Vocês são muito importantes para a igreja inteira, e sem vocês a igreja não estaria completa. Os adolescentes se espelham neles, né, então, na atitude, no falar, no pregar. Estão presentes, fazendo visita, até visitar os adolescentes quando não estão. E vendo eles pregando também, eu fico imaginando um dia, é, imaginando que eu queria ter essa divultura para pregar, e cantar também, então, são uma inspiração para mim. Tipo, às vezes, não vai ter alguém lá para poder te auxiliar, e o ancião, ele faz esse papel, ele está lá para te auxiliar, quando tem alguma coisa, dá errado, que não está programado, ele vai lá. Ele está sempre lá, disponível. Esses últimos dias, estou vivendo um momento com meu marido, que ele está afastado da igreja, e esse ancião, ele pegou, ele pegou esse detalhe, e aí chamou para conversar, e está ajudando ele. Porque é o olhar que ele teve para essa situação, entendeu? O detalhe que ele viu, que a gente estava passando por essa dificuldade, né, da minha marida, em querer voltar para a igreja, mas não consegui, por alguns motivos. E esse ancião, ele teve esse olhar com carinho, né? Na minha infância, minha mãe ficou doente, e ela esteve internada por vários meses, e nesse momento, assim, de crise para a nossa família, teve um ancião especial, que foi o Silas, e a esposa dele, a Gilma. E eles foram um porto seguro para a nossa família, porque eu pude passar semanas na casa deles, enquanto a minha mãe se recuperava. E eu lembro que, talvez na década de 90, talvez 80, 90, nós tínhamos um ancião chamado Irmão João. Eu tinha o Irmão João como o ancião, o líder da igreja da época, mas eu também tinha ele muito próximo da minha família, almoçando com a gente, contando as histórias. Estudando a Bíblia logo depois do almoço, essa é uma lembrança muito próxima que eu tenho de um líder espiritual, desde quando eu cheguei na igreja. Minha experiência com ele foi maravilhosa, né? Eu agradeço a Deus e a ele, porque ele existe na igreja. O meu maior desespero, a depressão, ele ficou na minha casa, ele veio me visitar, né? É daquela palavra de conforto, de carinho. Sempre estava lá levantando, não só a mim, mas também aos outros, principalmente na vida espiritual. Há dois anos atrás eu resolvi voltar para a igreja. E assim que eu cheguei lá, que o ancião me viu, foi um líder que me conheceu quando eu era adolescente, ele correu, me abraçou e falou assim, você não sabe o quanto eu tenho orado essa semana para que Deus mandasse um jovem para a gente estar reabrindo o nosso clube. E ele falou aquilo para mim e aquilo me tocou de uma maneira que eu vi que eu tinha que voltar. Então hoje eu louvo muito a Deus. Depois que eu voltei para a igreja, meu pai se batizou, meu irmão se batizou, a esposa do meu pai se batizou, a minha família se batizou, a minha esposa se batizou. Então assim, é um trabalho que eles fazem, é um trabalho que um líder faz e transforma a vida do ser humano. Que eles continuem sendo a lua de Jesus, refletindo a imagem de Jesus, fazendo aquele trabalho que é tão importante. E aí 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 E aí